Durante todo o ano o Corpo de Bombeiros atua na Orla Marítima de São Luís Só que neste mês de julho as ações de prevenção de afogamentos são intensificadas Isso por conta das férias A movimentação nas praias de São Luís cresce consideravelmente O trabalho é de conscientização e fiscalização A gente realiza o trabalho de prevenção com essa informação direta levada ao banista Nesse mês de férias nós notamos um aumento bastante grande do número de banistas em nossas praias Então pensando nisso o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão Por meio do Batalhão de Bombeiros Marítimos realiza essa operação praia segura Que consiste em receber militares de outras unidades Para reforçar esse efetivo aqui nas praias e a gente atender essa demanda Em 2018 três pessoas morreram afogadas aqui na Orla Marítima da capital São Luís Neste ano duas mortes já foram registradas por afogamento O cuidado tem que ser com todos, principalmente com as crianças A Maria sabe disso, quando vai tomar banho com o Vitor a atenção é máxima Eu tento sempre ficar perto né Porque a gente tem que estar com a criança onde você possa ver Você vendo, você pode prevenir qualquer tipo de acidente O importante é sempre manter à vista Porque acidente acontece milésimos de segundo Então qualquer falta de atenção pode gerar um dano irreversível Com a operação praia segura há um reforço de mais 60 bombeiros Garantindo a segurança em praias de São Luís e São José de Ribamar Em 2018 foram realizadas 7.500 abordagens por parte dos militares aos banistas Neste ano, só no primeiro semestre, já foram 6.300 abordagens Para que a diversão seja segura, tomar algumas atitudes preventivas é fundamental Em relação ao álcool, né, uso de álcool Nós sempre recomendamos que uso de álcool e banho de mar não combinam Então a pessoa acaba ficando mais distraída, menos reativa Então isso é um problema a mais pro afogamento Quanto à profundidade segura, nós sempre lembramos aquela velha frase Água do umbigo é sinal de perigo Então a gente recomenda que as pessoas permaneçam nessa profundidade ali No máximo na altura do umbigo Pra não ficar mais suscetível às correntes marítimas Que por sinal aqui na ilha de São Luís são muito grandes